Olá, meu nome é Cristina da Óleo e hoje eu vou falar da minissérie Chernobyl. Vamos conversar? Chernobyl, minissérie da HBO do ano de 2019. Criador Craig Mazin. Elenco Jared Harris do filme A Última Fronteira, Stellan Skarsgård de Nosso Fiel Traidor, Emily Watson de Ray Lear e Paul Ritter de Sua Melhor História. Nacionalidade Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Na madrugada de 26 de abril de 1986, uma grande explosão acontece na usina nuclear de Chernobyl, localizada em Pripyat, na região da antiga União Soviética, hoje Ucrânia. O cientista Valery Legasov é chamado para conter a radiação e também descobrir o que causou a explosão. Sem saber exatamente o tamanho do problema, ele segue para Pripyat, juntamente com Boris Scherbina, um importante membro do governo comunista. E uma vez em Chernobyl, as suas vidas mudarão para sempre. Triste, profunda e incrivelmente realista, são três adjetivos que melhor definem Chernobyl. Claro que todos nós já sabemos da história, mas assistir com riqueza de detalhes, uma perfeição técnica e cenográfica, e também a maneira como funcionava um governo comunista, choca, emociona e nos transporta imediatamente para Pripyat. Claro que há elementos ficcionais inseridos na trama para fazer com que ela funcione, mas nada que fantasie ou mascare o que foi a hecatombe nuclear de 1986. O criador da série Craig Mazin fez questão de criar com perfeição tanto a cidade de Pripyat quanto a usina. A sala de controle do reator 4 foi criada fielmente, botão a botão, e também o uniforme dos funcionários que ali trabalhavam. O elenco da série é extremamente competente. Existe uma aura de respeito àquela história que está sendo contada. Quando eu era criança, existia um filme feito para a televisão chamado O Dia Seguinte do Ano de 1983, que mostrava os efeitos de uma bomba nuclear. Todos no caminho dela sendo aniquilados, e mesmo sem entender muito bem o que estava acontecendo, aquilo me impressionava e me assustava muito. Agora imagine que a hecatombe de Chernobyl teve a potência de duas bombas atômicas como a de Hiroshima e Nagasaki. Chernobyl é conduzida de forma magistral, nos deixando chocados e indignados quanto a maneira que tentaram abafar esse incidente. O governo comunista, representado na época por Mikhail Gorbachev, tentando amarrar toda a informação para evitar o vazamento da notícia mais preocupado com isso do que com o vazamento nuclear em si. Com uma fotografia lúgubre, cinzenta, mostrando tanto a desolação e tristeza, quanto a atmosfera política doente e decadente. A série foi tão contundente que um dos partidos comunistas da Rússia quer proibir a sua exibição no país. Vamos falar um pouco sobre a hecatombe nuclear de Chernobyl? Pripyat era uma cidade operária que abrigava os empregados do enorme complexo energético da usina Vladimir Ivich Lenin e todos os seus familiares, um total de aproximadamente 49 mil habitantes. Era uma cidade modelo e orgulho do governo comunista da União Soviética. A usina possuía quatro reatores e gerava energia para todo o país. Em 26 de abril, um teste de segurança no reator 4 foi realizado, aproximadamente a 1h23 da madrugada. E uma grande sequência de erros humanos, ajudado por um detalhe na fabricação do reator, causou uma explosão de grandes proporções, liberando na atmosfera compostos químicos perigosíssimos. O vento e a chuva ajudou a espalhar essas substâncias, tanto que foi a Suécia que deu o alarme de que havia muita radioatividade no ar. Chernobyl ficou na escala 7, que é a máxima dos acidentes nucleares. A cidade precisou ser evacuada e seus habitantes foram obrigados a deixar tudo para trás até seus animais de estimação. Hoje, Pripyat-Chernobyl, norte da Ucrânia e uma parte da Bielorrússia, ficam na chamada zona de exclusão, formando cidades fantasmas. O número de vítimas da radiação é desconhecido e varia de 31 até 93 mil pessoas. A zona de exclusão virou atração turística, pois a Ucrânia precisava de dinheiro, mas há áreas onde os passeios são proibidos. Não pode se tocar em nenhum objeto, pois todos ainda estão muito radioativos. Os passeios são guiados e todos caminham com medidores de radiação. Se quiser saber mais sobre esta hecatombe nuclear, o Discovery Channel tem um documentário muito interessante e o canal Assombrado possui várias matérias sobre Chernobyl. Irei deixar os links na descrição. Mostrando os horrores da radiação, a estupidez humana em manipular substâncias tão nocivas e perigosas sem o devido cuidado e conhecimento, Chernobyl é uma minissérie que necessita ser vista e revista. Então é isso. Se você já assistiu Chernobyl, deixe aqui o seu comentário, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!